Quando me encontrei contigo Eu não posso nem fugir, te juro, meu amor És a realidade do que hoje sou Te prendendo em meus braços, te fazendo muito amor O meu corpo necessita desse teu calor Nossos sonhos são fantasias de amor e de prazer A gente se ama pra valer Nada quero mais da vida, estou tão com você É só amar, amar, viver, viver Nossos sonhos são fantasias de amor e de prazer A gente se ama pra valer Nada quero mais da vida, estou tão com você É só amar, amar, viver É só amar, amar, viver, viver Arco de saia Quando me encontrei contigo Eu me apaixonei Me senti tão bem com a vida, tudo por você Essas coisas acontecem, não dá pra explicar Já me vejo tão perdida em teu olhar Eu não posso nem fugir, te juro, meu amor És a realidade do que hoje sou Te prendendo em meus braços Te prendendo em meus braços, te fazendo muito amor O meu corpo necessita desse teu calor Nossos sonhos são fantasias de amor e de prazer A gente se ama pra valer Nada quero mais da vida, estou tão com você É só amar, amar, viver, viver Nossos sonhos são fantasias de amor e de prazer A gente se ama pra valer Nada quero mais da vida, estou tão com você É só amar, amar, viver, viver, viver É só amar, amar, viver, viver, viver É só amar, amar, viver, viver, viver Essa é a marumagem, eu te amo com você